E o presidente Lula também participou da inauguração de uma escola pública no município de Belfort Rocho, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Poderia ser só mais uma das muitas entregas de aparelhos públicos para comunidades carentes, mas esta foi especial. Acompanhe na reportagem de Marcos Uchoa. Numa região cinza, pobre, as cores Cheguei, da nova escola, exibiam o desejo de um futuro diferente, um futuro melhor. Em Belfort Rocho, periferia do Rio de Janeiro, o presidente Lula cumpriu algo que para ele tinha muito de rotina, uma inauguração. Mas não dessa vez. É que essa escola recebeu o nome de um neto de Lula, Arthur Araújo Lula da Silva. E ali, ao ver o busto do menino, foi o primeiro teste para a emoção. E se tudo aqui tinha o lado alegre da infância, a memória do neto ainda traz uma mistura de sentimentos para Lula. Foram sete anos de um grude, de um amor de avô com um netinho tão querido. E que morreu num momento que já era particularmente triste para o presidente. Brutal e terrível como é a morte de toda criança, a de Arthur talvez, por um lado, tenha sido pior. É que Lula, na época, estava detido na Polícia Federal. Era março de 2019, numa época de grande polarização política que causou tantas injustiças. E mesmo assim, o sofrimento de um avô pela morte de um netinho foi invadido por postagens de ódio nas redes sociais. Faltava o mais básico, educação no melhor sentido da palavra. E aqui se tratava um pouco disso. Dar uma boa educação para 670 crianças do primeiro grau. Conhecimento e sensibilidade. Se tentou dar um tom de festa para Lula. Ministros, autoridades, muita gente em volta, todos acompanhavam a visita que cumpriu todos os requisitos de apresentar com orgulho o que se deseja para todas as escolas. Mas para Lula, tudo devia estar sendo bem difícil. Por um lado, cumprir seu papel de presidente. Por outro, conter as emoções do vovô. E principalmente no fim, ficou quase impossível. Um painel com fotos de Arthur quase fez transbordar tudo que estava guardado num coração partido. Um coração que nunca esquece do neto. Criança é tudo na vida, gente. Criança é a coisa que mais motiva a gente a viver o dia a dia. Então, o Arthur continua vivo, na verdade, né? Porque na imagem, nossa, ele continua sendo a criança alegre, a criança brincalhona, a criança muito esperta, que infelizmente uma morte precoce levou o menino.